Você acompanha aqui o Jornal Brasil Atual com transmissão pela TVT, Rádio Brasil Atual e também nos nossos canais no YouTube. E a gente vai conversar agora com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da mesma universidade, Márcio Poshman. Bom dia, Márcio. Bom dia, Glauco. Satisfação falar contigo e todos que estão nos acompanhando. Satisfação é nossa. Márcio, ontem, um dia depois do IBGE divulgar o resultado de retração do PIB no segundo trimestre de 0,1%, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil está em crescimento sustentável. Isso apesar não só do resultado do PIB, mas também de um cenário que combina inflação alta com altas taxas de desemprego e também juros elevados. O que significa nesse cenário esse resultado de retração de 0,1% do PIB, Márcio? Parece que o ministro da Economia está sonhando acordado, porque do ponto de vista da realidade não nos permite ter esta avaliação. Basicamente, desde o segundo semestre de 2020, que há uma desaceleração, digamos assim, no que poderíamos dizer como recuperação econômica. O Brasil, no terceiro trimestre do ano passado, 2020, registrou uma expansão naquele trimestre de mais de 7%, depois veio caindo a cada trimestre e chegamos nesse segundo trimestre, então, do ano 2021, com a economia praticamente paralisada. A imagem que tenho é que o Brasil segue em coma, ele reage a estímulos que o próprio governo libera através do gasto público, seja através de programas de transmissão de renda para a população, o mesmo crédito para algumas empresas, algumas atividades, mas isso não está sendo suficiente para engatar, engrenar um circuito de recuperação. E para piorar, a economia registra sinais bastante desfavoráveis, como é a própria aceleração da inflação, que é motivada fundamentalmente pela liberação dos chamados macropreços, que o governo mesmo controla, mas ele liberou, tem liberado os aumentos de combustível, da própria energia elétrica, que são preços que, de certa maneira, contaminam outros preços, no que diz respeito ao transporte, no que diz respeito à produção e nas residências. Em função dessa aceleração da inflação, o Banco Central sai correndo atrás, buscando elevar a taxa de juros para poder conter essa expansão inflacionária, só que com a elevação da taxa de juros e com a alta inflacionária, o poder aquisitivo das famílias regride e, portanto, não tem consumo para dar conta de um ânimo da produção. Então, estamos num ciclo vicioso, infelizmente, já podemos contar com o ano de 2021, e 2021 já condenado a uma expansão, se tiver, medíocre, porque ainda há o risco de, a partir do último trimestre deste ano, nós temos um problema seríssimo com a questão energética, que vai, possivelmente, encaminhar para um racionamento, para a paralisia da produção que, minimamente, ainda está funcionando no país. E, como você mencionou, justamente essa questão, quando houve o apagão, o chamado apagão ali, com o racionamento de energia elétrica no governo FHC, o PIB em 2000 subiu 4,3%, mas já sentindo os impactos dessa situação, caiu para 1,3% só em 2001 de crescimento. A gente já tem, inclusive, segundo dados de IBGE, queda do setor de eletricidade de 0,9% nesse segundo trimestre, o que pode comprometer ainda mais essa fraca recuperação econômica, Márcio? De fato, quando a gente compara o Brasil com outros países, olhando os Estados Unidos, olhando a União Europeia, olhando a China, nós percebemos iniciativas governamentais voltadas justamente para criar um horizonte de crescimento que não seja a reprodução do passado. O Biden, por exemplo, nos Estados Unidos, tem lançado um programa de recuperação muito importante com investimentos em infraestrutura, investimento em tecnologia, na indústria. O equivalente se verifica também na União Europeia, sem falar nas iniciativas importantíssimas que a China vem tomando a partir do seu planejamento. nós olhamos o Brasil e percebemos que não há nada nesse sentido, ou seja, é um governo que praticamente cancela o futuro, não se fala sobre o futuro no país, e a imagem que o governo expressa, basicamente, é tentar voltar ao que o Brasil era antes da pandemia, em 2019. Mas em 2019 o Brasil ainda estava cerca de 3% abaixo do que era em 2014. Então, é muito empobrecido, infelizmente, a visão que o governo oferece, não trabalha para que o país possa voltar a crescer, e infelizmente o que nós estamos tendo é um movimento que vai destruindo as fontes que poderiam justamente sustentar o crescimento brasileiro de médio e longo prazo. E verificando, inclusive, dados mais detalhados fornecidos pelo IBGE, temos aí que a produção industrial brasileira caiu 1,3% em julho na comparação com junho, voltando a ficar abaixo do patamar pré-pandemia. A gente pode dizer que o Brasil está vivendo um processo aprofundado agora de reprimarização da sua economia? Sim, sem dúvida. Tanto é que nós podemos agora acompanhar o comportamento do PIB, do produto brasileiro, o fluxo de geração de riqueza, cada vez mais próximo da dinâmica do que poderia denominar como o agronegócio, que caracteriza uma espécie de fazenda grande no Brasil. O agronegócio não foi bem nesse segundo trimestre do ano e puxou, de certa maneira, e conteve a possibilidade de expansão. A indústria e os serviços representam muito pouco do ponto de vista do dinamismo brasileiro. O Brasil está a uma espécie de espera de milagre que possa ocorrer do exterior, dependendo das exportações. Mas o agronegócio, que é importante no Brasil, não há dúvida, mas ele não produz para o mercado interno, ele produz para o mercado externo. A produção é para exportação. Então, nós estamos vivendo uma situação que já conhecíamos há muito tempo, o Brasil viveu sobre esse prisma até o início do século passado, até 1930, basicamente, que tudo está sendo preparado para que o Brasil possa produzir e exportar. Mas isso não alimenta o povo brasileiro, isso não gera emprego, isso não gera dinamismo de nação, e sim ilhas de prosperidade num mar de pobreza, que é, infelizmente, o quadro que se apresenta no país nos dias de hoje. E nós tivemos também queda do investimento em 3,6% no segundo trimestre deste ano, e desde 2015, essa taxa de investimento como proporção do PIB vem caindo, ficando em 15,4% em 2020, que é considerado um índice muito baixo. Márcio, a gente sabe que talvez nunca na história do país nós tivemos um governo tão neoliberal com uma orientação tão, assim, no sentido de deixar o mercado resolver. Mas é possível esse investimento crescer sem a participação do Estado, que você ressaltou que é importante, nesse momento, para tentar recuperar a economia? Veja, os segmentos que possuem recursos, que poderiam, de certa maneira, ser deslocados para atividade econômica, na construção de fábrica, empresas, ampliação da produção agropecuária para o mercado interno, sentem-se, na verdade, retraídos e desestimulados, porque eles poderiam, de certa forma, direcionar esse recurso para a produção, gerando mais emprego, e uma situação social, para o país, melhor, mas eles dependeriam de um cenário que não existe hoje. Ou seja, alguém vai desmobilizar recursos que estão no sistema financeiro, vai tomar um empréstimo para construir uma planta produtiva que vai demorar dois a três anos para se viabilizar. Daqui a dois, três anos, como estará o Brasil? Hoje, a situação não está boa e, possivelmente, o quadro que se apresenta também não vai no sentido de melhorar. A não ser que ocorra um milagre, mas milagre é uma coisa difícil de acreditar, porque a economia não depende da sua espontaneidade, ela depende de um projeto, de planejamento. E o setor privado pode sim constituir uma base fundamental da ampliação do investimento, mas ele pressupõe, especialmente aqui no caso brasileiro, de uma condução, de uma indicação de que o Estado, de fato, vai fazer algo que garanta as possibilidades gerais de crescimento. Porque, se não, do contrário, o setor privado toma iniciativa de investimento quando se viabiliza o seu investimento em termos de produção. O país pode estar numa recessão ou sem demanda e aí ele perde dinheiro. Então, é muito tímida no caso brasileiro as condições para que possamos sair de certa maneira da situação que estamos hoje. Mas o Brasil tem uma grande poupança, tem as suas reservas, por exemplo, não é? Nós estamos vivendo um mundo em que abre alternativas diferentes do ponto de vista da atuação do Brasil no mundo. Obviamente, somos um país de alternativas. Infelizmente, estamos, de certa maneira, acorrentados numa visão em que o Estado é o problema e o que tem sido feito é desmontar o Estado. Quanto mais desmontamos o Estado, menos a iniciativa reage para poder reorganizar o país em termos de base econômica, social mais sólida. E também existe a preocupação em relação ao mercado de trabalho. O Brasil vive não só um processo na prática de informalidade muito grande no seu mercado, mas também de elevadas taxas de desemprego. Mas quando a gente pega por segmento, Márcio, tem um que preocupa bastante, que é o dos jovens. Quando a gente analisa os dados mais a miúde, a taxa de desocupação entre as pessoas com 18 a 24 anos chega a 29,4%. E para pessoas entre 25 e 39 anos, essa taxa sobe ainda para 33,9%. Aliado a outro dado, inclusive de uma pesquisa divulgada pelo Semesp, uma entidade que representa as instituições de ensino superior, mostra que a pandemia e também a desilusão em relação à própria economia, mostra uma queda de 77,4% no número de inscritos no Enem daquelas pessoas com renda mensal até 3 salários mínimos. Essa combinação de um mercado de trabalho desestruturado, hostil aos jovens, com a desilusão em relação à educação, pode comprometer de que forma o futuro da economia e o próprio futuro do país, Márcio? Hoje a maior população absoluta constituída de jovens, pelo menos considerando a faixa etária de 16 a 29 anos, são 50 milhões de jovens. É, em geral, que o país tem de melhor do ponto de vista da capacidade de mobilização humana e, ao mesmo tempo, da ousadia de entender que a educação é transformadora de construção de horizontes superiores ao que nós temos hoje. Lamentavelmente, as gerações mais novas no Brasil estão expostas neste quadro sem muita expectativa e que o governo parece fazer força para cancelar o futuro. Então, o que nós estamos vendo? Você deu os indicadores de desemprego chamado desemprego aberto, que é aquela condição em que o jovem está disponível para trabalhar, procura por trabalho e não realiza nenhuma atividade, um bico, qualquer coisa que seja para obtenção de alguma renda. Se a gente considerar que também esse jovem que faz algum bico para viver, levar alguma renda para casa, mas ele está procurando trabalho porque é um bico, é algo eventual, pontual. Considerando isso, nós temos mais da metade da juventude brasileira hoje que está, na verdade, procurando por trabalho. e no Brasil parte importante dos jovens que estudam são jovens que estudam porque trabalham. Quando falta o trabalho, praticamente inviabiliza a condição de estudo, porque se trata basicamente não estudantes que trabalham, mas trabalhadores que estudam. E apesar do esforço grandioso que foi feito até pouco tempo, não é? De fortalecer a educação, de ampliar o acesso ao ensino para os mais diferentes segmentos da juventude brasileira, isso começa a se perder no tempo porque todo o esforço feito em torno da elevação da escolaridade, da crença que a educação possa de fato transformar o horizonte de cada um, vai se perdendo justamente em função da realidade que nós temos hoje. e essa juventude está cada vez mais exposta entre as alternativas da legalidade e as alternativas da ilegalidade que vão se apresentando. Então, infelizmente, esse é o quadro que nós temos, mas é um quadro que eu diria assim possível de ser revertido. A reversão passa justamente por uma mudança na maioria política que conduz o país, que tem uma visão que me parece equivocada das possibilidades brasileiras. O Brasil pode mudar de rumo, como já mudou em outros momentos. O Brasil tem potencial para isso, mas essa mudança obviamente não é econômica, ela na verdade pode ser uma consequência à economia mudar como consequência da mudança política que se espera poder fazer no Brasil em breve. Márcio, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, parabéns pelo trabalho, seguimos juntos, até uma próxima. Seguimos. Conversamos aqui com o professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho também da Unicamp, Márcio Poshman. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.